Olá amigos do canal Chuvas no Sertão, Magno Serafim chegando novamente nesse dia para mais um vídeo do canal. Aí a gente pode conferir as chuvas que aconteceram nesse dia 3 de janeiro, muita chuva durante a madrugada e dia desse dia 3 de janeiro, vamos conferir aí os demais vídeos enviados pelos internautas que tem enviado seus vídeos ao canal Chuvas no Sertão e a gente tem visto na verdade grandes maravilhas aí, grandes chuvas. E aí, então, peda-lhe-se, e-cross-e-se, e-cross-e-mãe. E assim ficou pronto. O congestionamento é sentido guanambi-pindai, ou seja, quem vai, quem vem está tranquilo aí para a pista. Mas aí tem que fazer aquela... Tem que fazer para liberar uma parte, senão fica assim mesmo. Exatamente. É, já vi, já vi. Bora aí. É, já vi. Aqui é Bahia, nego. Aí, meus amiguinhos, 3 de janeiro, viu? Uma pancadinha de chuva aqui em Surubim nesse exato momento. Se uma chuva dessa demora pelo menos uma hora, era bom demais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Nesse momento chove aqui de morro do norte. Parece que é uma boa chuva. Vamos esperar o final para ver o resultado com o similinho. Obrigado meu Deus, que chuva maravilhosa. É isso aí, chuva em Ribeira do Pombal, hoje é três. Vamos lá, comecinho de janeiro, Deus é bom. Estamos aqui no centro, em frente ao hospital. Como é que está aí, Leonardo? Vamos preparar o roçado, vamos plantar. Vamos plantar, é. Dá com as motos aí dentro da água, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muita água aqui no Bar do Boêmio. Graças a Deus. Chuva em Sobradinho Bahia, segunda chuva do ano, dia 3 de janeiro de 2024. Chuva, olha aí, muita água. Tarde, 3 horas e 30 minutinhos aqui no distrito de Corre Guapudia, dia 3 de janeiro de 2024. O churrinha boa. Onde o caracal está enchendo é tudo. O churrinha boa. 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 Tchau.